Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Sol. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma loja que se chama Decathlon, que é uma loja esportiva que está espalhada no mundo inteiro, que tem artigos com preço muito bom, melhor do que os outros lugares que a gente procura pra comprar mochila e etc. Então vamos lá ver como é que é. A melhor loja pra vocês comprarem itens esportivos, masculino, feminino, independente do que seja, é essa aqui. Tem muita coisa barata e eu vou tentar mostrar pra vocês o preço de algumas coisas. Legenda por Sônia Ruberti Isso aqui é super importante em caso de pessoas que gostam de acampar, isolante térmico. E está super em conta, R$33,00. Eu comprei o meu por R$50,00. As botas de trilho, R$110,00. E todas as marcas que eles vendem aqui são marcas boas. E tem roupa pra criança também, olha esse casaco bem quentinho pra criança também, R$150,00. O gorrinho, que é muito quentinho também por dentro. Ele tem esses pelinhos R$65,99. Não é muito barato esse. Já te digo que você tem que ter muita maturidade pra entrar nessa loja. Porque você simplesmente fica louco. Se você gostar de viajar, mais ainda. Essa bolsa é ótima, R$30,00. Eu tenho uma dessa também. Ela é pequenininha, mas você consegue abrir. E ela tem 30 litros. Daí tem uns produtos que você pode testar, sob sua responsabilidade. Tipo o Slack aqui. Vai, Vini. Eu não consigo. Vai, tente. Só o que eu não consigo. Vai, homem. Já, já. Tu pode até testar o seu equilíbrio aqui, ó. O Vini é super equilibrado. Gente, tem até uma mesa de ping-pong que a galera tá jogando. Tem um mini campinho de futebol. Tem tudo nessa loja. Eu não vou embora nunca mais. O Vini mantém equilibrado. Agora eu vou esticar a minha coluna. Eu não quero mais ir embora dessa loja. Ai. Faz a corridinha. Vem de bola aqui também, ó. Vem de tudo. As bolas R$119,99. Depende da bola. Tem de R$80,00. Tem o Vini me filmando. A dica é essa, gente. Se vocês estão à toa, vocês podem vir pra cá. Porque vem todo mundo pra poder brincar. Jogar ping-pong. Jogar peteca. Tudo que você pode imaginar. A galera tá vindo aqui pra poder jogar. Porque você pode testar os produtos. Então eles ficam aqui o dia inteiro jogando. Tá sem fazer nada em casa, né? As toalhinhas são vida também. R$39,99. Que eu tenho uma igual a essa. De secagem rápida. Então você toma o seu banho. Isso aqui é ótimo pra viajar. Porque ela fica pequenininha e ela seca muito rápido. Ó, barracas. Tem vários preços de barracas. Essa aqui, por exemplo, é R$550,00. Mas ela é boa porque, olha, ela não ocupa muito espaço. Ela tem dois palmos meus. Esse aqui é ótimo pra fazer trilha. Custa R$44,00. Tem de outros preços também. R$66,00, R$109,00. Ó, essa aqui, R$27,99. Que é exatamente a que eu tô usando e que eu uso pra tudo que é lado. Que são essas aqui, olha, de 10 litros. Mas ela é pequenininha. Ela fica desse tamanzinho. Você abre e ela cabe bastante coisa. E o mais bacana é que você pode testar os produtos, ó. Aqui tem a bola de vôlei, por exemplo. Ele tem passo a passo. E daí você entra nesse lugar aqui e você pode testar. E ainda falando dos testes, ó. Aqui você testa o basquete. As bolas de basquete que eles têm disponíveis pra venda. Tchau. 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 E aí Ó, pra testar, a tirou o alvo também, vai vindo e vamos ver se você é bom. Tá bom, tá bom Quase, viu? Quero ir no vermelho Merda É muito difícil Não tem como mirar No vermelho Não disse qual Tem vários patins de criança, adulto Vários preços Na faixa de R$330 E inclusive tem uma área Pra você testar um patins Um skate, um patinete E ó, muito bacana Essa loja Essa é a barraca dos sonhos de qualquer aventureiro Mas olha o preço dela, R$989 E vou te dizer porquê Olha o tamanho dessa barraca E ela tá aqui de teste também Então você pode entrar É tipo uma casa Olha isso Olha o tamanho Você consegue ficar super em pé Dormir o valor vai variar de acordo com o aquecimento Esse que é de 10 a 15 graus R$88 Daí tem algumas cores Esse de R$10,05 R$110 E Esse aqui Que ele é o mais caro Mas é o melhor Pela marca E ele também é 10 graus Ó, segunda pele térmica R$55 Tem de todos os tamanhos Tá na preço ok E aí Não Não Chegamos dessa loja maravilhosa Vini fez as compras dele Comprou um monte de coisa E parcelou em 6 vezes Parcelou em 6 vezes Não deu nem R$400 Então assim, é muito barato comprar aqui Vale mais a pena do que comprar nessas lojas de marca Tipo Adidas, Nike e tudo mais Não estou sendo patrocinada para fazer esse vídeo Estou falando apenas porque eu gosto Ainda não Tudo bem, decado E a gente veio de metade metrô, metade Uber A gente desceu na estação Jardim Oceânico Jardim Oceânico Descemos no Jardim Oceânico E de lá a gente pegou um Uber Que deu R$7 só Da estação até aqui Para voltar a gente vai fazer a mesma coisa Uber até a estação E depois o metrô Até chegar no hostel de novo E é isso aí Valeu galera Tchau Tchau